Então, o que que vocês viram nesse cenário de diferente? Vamos rodar isso aqui, tá? Ah, peraí, eu acho que eu ia ter que... eu acho que ele vai precisar dar uma... Então agora eu tô chamando de cenário 3, tá? Porque como eu criei um cenário a mais, agora... Eu criei um cenário a mais, então o 1 é aquele que eu dei pra vocês, o 2 eu fiz com aquelas repetições de palavras, eu deixei aqui, e eu vou deixar isso lá no Git depois. E esse que vocês estão usando como 2, eu tô chamando de 3 agora, tá certo? Então eu vou carregar o cenário 3. O que que vocês conseguiram reparar no cenário 3? O que que tem de diferente no cenário 3? Hein? Você tem palavras que não são sintomas, né? Eles fazem parte da estrutura da frase, não é isso? E essas palavras que fazem parte da estrutura da frase, o que que vocês têm a dizer sobre elas? Bom, o IDF meio que... O IDF meio que matou elas, né? Porque vocês estão vendo que o IDF delas deu zero, porque eu forcei a barra pra elas aparecerem... E elas realmente, um AND, deve aparecer em praticamente qualquer texto em inglês, tá certo? Mas será que essas palavras ajudam a gente a descobrir documentos? Essas palavras, elas são conhecidas como stopwords, tá certo? Que são palavras que você pode, que muitas vezes se joga fora. Antigamente sempre se jogava fora, tá certo? Hoje em dia, em alguns contextos, uma stopword pode ajudar a resolver uma questão. Então, ou uma diferenciação entre dois documentos, tá certo? Por exemplo, OFF, OFF é um stopword, então você pode jogar OFF fora, tá certo? Só que às vezes, o OFF que você diz, ah, stopword eu vou jogar fora, aí você está procurando Rainha da Inglaterra, certo? Queen of England. O OFF aí, ele é importante porque ele está associando o Queen com o England, tá? Mas ele é uma stopword e você jogou fora, certo? Então, às vezes a stopword, ela pode ser importante. Então, os trabalhos modernos, eles consideram essa questão aí, tá certo? Dependendo do que você estiver fazendo, pode ser que valha a pena você. Porque já, qual o problema que a stopword causa? A stopword tem IDF baixo ou zero, tá certo? Vai encher seu, sua matriz lá, né? Ele vai criar uma matriz cheia de mais informação e às vezes só vale a pena você se concentrar no que é mais relevante. Então, dependendo do seu contexto, você pode jogar os stopwords fora e usar só as palavras mais relevantes, tá? Finalmente, se vocês quiserem, vocês podem rodar o terceiro cenário, o que agora eu chamei de quarto, que tem fragmentos. O que que é esse último cenário? É pra vocês darem uma olhada, esses segmentos, eles são segmentos reais. Porque o segmento, o cenário 3, eu artificialmente criei essas frases. Porque eu queria manter as mesmas palavras com as stopwords. Só que a frase não existe lá no documento original do Cabo. Aqui no cenário 4, não. Cada frase é uma frase que existe no documento original do Cabo, tá certo? Então, vocês, eu convido vocês agora a gastarem um tempo dando uma olhada em como os TF, IDF, eles vão se comportar nessas frases, tá certo? Tudo bem? Então, que agora é uma coisa maior. Porque aí vocês vão ver no seguinte, no próximo rodado agora, que vai ser o próximo exercício, a gente vai pegar casos completos. A gente vai processar o caso inteiro, ao invés de processar só uma frase, tá certo? Tudo bem?